Bom dia, bom dia, bom dia a todos, muito bom dia, é, o cheiro da manhã, incrível, cara, fazia muito tempo que eu não acordava cedo, sério mesmo, cara, é devido a, ah, você sabe, a vida odierna, enfim, tô acordando pela manhã, meu irmão, um cheiro maravilhoso, cara, a vista, o sol tocando o chão, cara, isso é muito louco, pois sim, é, meu nome é Jorge e esse é meu primeiro vídeo oficial em português, enfim, a porta é rosa, porque o quarto da minha irmã, tá certo, é um lugar mais confortável, digamos assim, tá bom, por favor, releve, beleza, ok, so, é, muito bem, muitas pessoas, amigos, parentes e tal, disseram, perguntaram pra mim, Jorge, por que você não faz um blog, cara, um blog é uma coisa interessante, eu falei, é, realmente, Jorge, eu vou fazer isso, eu pensei melhor, bom, assistindo os vídeos do YouTube, dos grandes vogueiros como o Felipe Neto e tal, você vê que tem um alcance muito maior com o vídeo e também é um meio muito mais natural de passar informações, de passar ideias e tudo mais, por que, por que eu considero isso mais natural? é simples, por que é assim que o ser humano vem fazendo desde que existe, entende, o livro e tal, a escrita, ela é muito mais recente, então, não é uma coisa que já está, é, encruscada nos nossos genes, entende, já, a comunicação, é, é, pessoa a pessoa, não, é muito mais real, entende, e é por isso que eu decidi fazer um vlog, por que é mais interessante, tem maior alcance e, é, incrível, eu acho que o YouTube é uma ferramenta realmente revolucionária de aprendizagem e tudo, eu tô, eu tô aprendendo algumas línguas e tal, tô fazendo vídeo de outras línguas também pra exercitar e tal, e resolvi aprender violão também, tinha um violão aqui em casa desde 85, o violão que meu pai comprou e tal, e, tava entocado, e eu disse, não, eu vou aprender esse negócio, por que, tem que ter música da gente, velho, a música tá dentro da gente e tal, pô, velho, mas, o celular é muito difícil, tô, cê é louco, velho, pois é, eu tô aprendendo aqui, pegando os vídeos aí do Cifra Club e tal, mas, meu irmão, não é tão fácil assim que eu até imaginava, não, é, enfim, eu acho que, é, enfim, eu, eu li em alguns livros e tal, que, é, mais de 70% da comunicação efetiva, ela acontece, é, de modo gestual, né, entonação da voz e tudo mais, bom, então, se é assim, um vlog, realmente, vale a pena, bom, eu espero que, isso seja proveitoso pra todos, eu espero difundir boas ideias e, como dizia Gonzaguinha, nosso grande mestre, é, viver e não ter a vergonha de ser feliz, não é, meu irmão, aproveita o dia, cara, carpeguinha, por favor, velho, qual é, você tá vivo, a gente tá vivo, cara, tem que viver, louco, cara, é assim, velho, tudo bem, coisas ruins acontecem todo dia, mas, se você passar a vida frustrado com o negócio de jornal, meu irmão, telejornal, velho, assiste só uma vez por semana, cara, é sério, velho, esse negócio destrói a gente, velho, abaixa a nossa autoestima, meu irmão, cara, deixa a gente com síndrome do pânico o dia todo, a vida toda, meu irmão, ah, não, cara, telejornal é fogo, velho, é fogo mesmo, é, bom, então, esse é o meu primeiro recado, eu espero fazer outros vídeos, com certeza farei, é, eu sou grande fã do Café Brasil, ah, moleque doido, é, sim, cara, grande Luciano Pires, velho, mestre, vocês devem escutar a rádio dele, cara, é demais, velho, revolucionária também, bom, eu não sei se eu pareço revolucionário, não tivesse intenção de dar uma de Che Guevara aqui, mas, é isso aí, cara, filosofia também, de vez em quando, é, legalzinho, né, muito obrigado, esse é o meu primeiro vídeo em português, eu espero estar ajudando também todos aqueles meus amigos estrangeiros que estão aprendendo português, que querem ter um bom contato com nossa língua, é, então, é isso, muito obrigado, bom dia, é isso aí, cara, tem que ser feroz, meu irmão, L consoles, ó, L ! A! Música Música Tchau!